Música Meus amigos do Youtube, é o seguinte Música Vamos para o segundo e último momento aqui no canal Clayton Fioza, let's go E hoje eu quero trazer aqui um assunto bastante polêmico Um assunto bastante controverso que dividiu opiniões Nessa semana que está começando E me pediram para trazer o meu ponto de vista relacionado a esse assunto Eu quero deixar bem claro Cada criador de conteúdo tem o seu ponto de vista A sua opinião já formada Eu não vou ficar naquele embate de Ah, a opinião de fulano está certa A opinião de fulano está errada A opinião de Beltrano é a certa A de Ciclano é errada Não Cada um tem o seu ponto de vista E eu vou trazer o meu Se você acha que o meu ponto de vista está certo Ok Se você acha que está errado Coloca nos comentários Mas cada um tem o seu ponto de vista sobre determinado assunto E o que eu quero trazer hoje É a respeito do Tiago Santinelli Pois é, o Tiago Santinelli, em julho do ano passado Ele publicou um vídeo no seu canal Que é um stand-up anti-patriotas Sabemos aí o viés ideológico do Santinelli Que é de esquerda E muitos até falam que ele é um militante Transvestido de humorista A opinião do povo é essa Eu não sei porque eu não acompanho o Tiago Santinelli Não assisto seus conteúdos Nem Eu só tomei conhecimento dele Por causa daquela treta Que teve ele e o metaforando Somente Mas particularmente Eu não acompanho E daí então Ele em julho de 2023 Ele fez esse stand-up Mas ele fez um taser Que tem como nome Patriotas Ingloriosos Que segundo ele É uma sátira A um filme do Quentin Tarantino Que é o Bastardos Ingloriosos E que mostra Primeiramente o TZ1 Que é também utilizado como abertura Do stand-up Ele juntamente com um rapper Chamado Djonga Ele cometendo uma agressão Em cima do Luciano Hang E na visão dele de outros Patriotas E no final No pós-crédito Aparece ele Marcando com um ferro Como se estivesse marcando ali Um gado O Nicolas Ferreira E o que que foi que aconteceu Quando eu vi Na época No ano passado Eu vi Eu tinha visto Eu disse assim Cara Eu não vou fazer vídeo Disso aqui Porque esse aqui Eu vou dar hype Eu vou dar Uma Vamos dizer assim Uma audiência indireta Por mais que o Meu canal O alcance seja pequeno Mas Aqueles que vão ver Vão entrar lá Para assistir o stand-up De curiosidade E não Não vou falar nada a respeito Eu vou só observar E o tempo foi passando E muitos achando Que não ia dar em nada Não ia dar em nada Não ia dar em nada Por ser Da militância da esquerda Nós sabemos que esse ano Nós estamos aí No governo do Do amor Como muitos chamam aí De O governo dos cheirosos Mas Parece que deu ruim Que deu ruim aí Para o Thiago Santinelli E que O PL O partido Liberal Entrou com uma notícia Crime Eu vou colocar aqui Até a matéria Do estado de Minas Que foi publicado No Hoje né E o vídeo que o O Thiago Santinelli Publicou Foi no dia 7 Em que Ele fala que Bolsonaristas E MBL Estão querendo Apagar o seu canal Aí vamos entender Aqui Segundo a matéria Do estado de Minas O Thiago Santinelli Publicou o vídeo No youtube No domingo Afirmando que Teme perder o seu canal Por causa de um processo Judicial Isso Está se tratando Na esfera Criminal Não é Esfera civil Segundo o comediante Ele já foi processado Ele foi processado Pelo PL A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro O motivo É um vídeo De pouco mais de 6 minutos Do Taser Que foi lançado Em julho Do ano passado Aí está aqui o vídeo Aí eu falei Que a respeito De uma Sátira Do Bastardos Ingloriosos A questão É que Quis fazer Uma sátira Utilizando Pessoas Públicas E reais Que é diferente De um filme Que utiliza Personagens Fictícios E isso Daí Deu ruim Para ele E deu esse processo Aí Tanto o PL Como o O Sérgio Renato Da Silva Júnior Que é assessor Parlamentar Do Guto Zacarias Que é um parlamentar Do MBL De São Paulo Entraram Com a notícia Crime Alegando Que O conteúdo É caracterizado Como inverídico De cunho Extremamente Preconceituoso E ainda Tem mais Se o juiz Quiser Ele pode Pode Claro Que tudo Vai ter aí Primeiramente Tem que seguir O sistema Acusatório Brasileiro Vai ter que ter Investigação Vai ter Indiciamento Aí vai ter Conclusão de inquérito Denúncia encaminhada Para o Ministério Público O Ministério Público Aceita a denúncia Leva para a Justiça E perere parará Ok E ainda O Tiago Santinelli Ele debochou Dizendo Eu fiz o Partido Liberal Virar comunista Do nada Os caras estão falando De vida sem preconceito De amor Debochou Humorista Debochou Mas está bem Está bem temeroso Correndo risco De perder o canal Mas calma Calma Que é uma coisa Que dificilmente Vai acontecer E eu vou falar Isso mais Lá na frente Além de claramente Incitar o ódio E fomentar a intolerância Política E de opinião Incita publicamente A prática de crimes Gravíssimos Como a lesão corporal E até o homicídio Caracteriza Aí aqui Que eu vou mostrar Para vocês agora Que pode Dar ruim Para o Tiago Santinelli Porque O juiz Diante de todo Trâmite Claro que a defesa Vai apresentar Os seus argumentos Claro O advogado de defesa Está ali para defender O seu cliente Mas a possibilidade De cair No artigo 286 Do código penal Que é Incitar Publicamente A prática de crime O que que mostra No vídeo No Taser O Jonga E o Tiago Santinelli Agredindo E tirando a vida De Pessoas Patriotas Que participaram Daquelas manifestações Do 8 de janeiro Não estou falando Dos infiltrados Estou falando Daquelas pessoas Que Participaram ali De forma Pacífica E acabaram sendo Detidas E uma delas Que É uma figura Pública Que é o Luciano Hang Levando Uma tacada De beisebol No final É o Nicolas Ferreira Levando ali Um ferro quente Na testa Uma pessoa Sem juízo Uma pessoa Perturbada E de Um alto grau De loucura Ela vendo Uma cena Dessas É claro Que vai Da onde louco E ir atrás De cometer Alguma atrocidade Aí eu pergunto Será que Na equipe Do Thiago Santinelli Não tinha Uma pessoa Ali Para fazer Um complice Para orientar Ele Para dizer Cara Isso aqui Vai dar ruim Isso aqui Vai te dar Dor de cabeça Isso aqui Vai dar B.O. Eu não acredito Que não tenha Uma pessoa Ele deve ter sido Orientado Deve ter sido Advertido E falou assim Deve ter falado Assim né Dane-se Bora Let's go Isso aqui É piada Isso aqui É humor Há uma diferença Muito grande Entre Fazer Uma piada E uma Crítica A determinado Indivíduo A Ou B A outra É Fazer uma Simulação Uma simulação De forma Dramatizada De uma pessoa Agredindo outra Estou Referindo a Uma pessoa Figura pública Já conhecida E não de um Personagem Fictício Espero que vocês Estejam entendendo Aqui o raciocínio E uma pessoa Sem noção Nenhuma Pode pegar Esse gancho Agora eu penso Assim Vamos inverter Os papéis Se no lugar Do Thiago Santinelli Fosse O Danilo Gentili Um exemplo Danilo Gentili No lugar Do Do Luciano Ang Fosse Uma figura Pública De esquerda Se no lugar Do Nicolas Ferreira Fosse Um parlamentar De esquerda Meu amigo Já era Terceira guerra Mundial O cara Já era Desmonetizado O canal Já era Derrubado E o cara Poderia Estar enquadrado No inquérito Das fake news Estou mentindo Não Aí é uma Coisa chamada De indignação Seletiva Não é isso O que eu estou Querendo dizer É porque Para um É uma coisa Mais amena E para outro O negócio É ser mais pesado Infelizmente É assim Que funciona E podem ter certeza Que o Thiago Santinelli Ele não vai perder O canal dele Isso aí O Youtube Não vai derrubar O máximo Que o juiz Se seguir Todos os trâmites Ou então O pedido De tutela De urgência É Simplesmente Retirar O vídeo Do ar E a não Retirada Do vídeo Do ar Vai acarretar Em multa É o que Pode acontecer E é o que Seria mais Correto Do que Tirar O canal Dele do ar Porque tem Outros conteúdos Dele aí Por mais Que eu não Concorde Com o viés Dele Com o canal Dele Com as cores Dele Mas deixa Lá no ar Críticas Argumentos Se rebatem Com contra Argumentos E não Silenciando O indivíduo É a mesma Coisa que a esquerda Também queria na época Com o Leo Lins Só que aí Queriam silenciar O Leo Lins Só que a justiça Pegou e disse Não Ele está No direito Dele De expressão E atividade Também o Santinelli Está no direito De expressão De atividade Porém Nesse Vídeo Nesses Vídeos Nesse Ele Acabou Extrapolando Ele tem que Reconhecer isso Que ele extrapolou É a coisa mais Simples É só tirar o vídeo Do ar Tira o vídeo Do ar E Segue Deixa o stand up Lá no ar Quer que goste Ou não Assista Ou não Assista Mas Eu creio Que ele foi Advertido Com relação A isso Que ia dar A BO Para ele Mas O que vocês Acham disso Tudo aí Coloquem aí Nos comentários Eu espero Que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Fius Adeus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui